A agricultura é o maior empreendimento humano na Terra. São mais de 38% de todo o território utilizado para esta finalidade. Apesar disso, apenas 55% dessa produção alimentam pessoas. Todo o restante é utilizado na indústria e na ração animal. Segundo a Organização das Nações Unidas, 1,3 bilhão de toneladas de comida são desperdiçadas ou se perdem ao longo das cadeias produtivas de alimentos. São cerca de 30% de toda a comida produzida por ano na Terra. Ao mesmo tempo, 2 bilhões de pessoas sofrem de alguma deficiência nutricional. Esses dados têm chamado a atenção de entidades em todo o globo. De acordo com o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, publicado em agosto de 2019, o atual sistema produtivo tem resultados preocupantes ligados às mudanças climáticas. O mundo consegue alimentar quase 8 bilhões de pessoas, mas o custo ambiental é terrível. Ao projetarmos essa equação para um futuro próximo, a conta não fecha. Até 2050, seremos 10 bilhões de pessoas. E aí fica a questão, como produzir alimento e materiais para a indústria em um planeta superpopuloso? Na Universidade Federal do Paraná, pesquisadores têm se debruçado sobre esse dilema e desenvolvido uma metodologia de produção diferenciada. São os sistemas integrados. Nos sistemas integrados, áreas agrícolas dividem espaço com pecuária e ainda com o cultivo de árvores de grande porte. Os sistemas integrados me trouxeram uma nova forma de olhar para a agricultura e entender que nós podemos ter sistemas com melhor qualidade de funcionamento e altas rentabilidades. tendo menores riscos na produção agrícola. Essa maneira de produzir envolve diferentes combinações entre agricultura, pastagem e floresta. Ou ainda, a rotação de áreas. Espaços que recebem pastagem no inverno, no restante do ano, são destinados à lavoura. Os sistemas integrados de produção agropecuária são sistemas que envolvem todas as interações planejadas dentro de uma escala de espaço temporal, com as atividades, sejam agrícolas ou pecuárias, uma mesma área de forma concomitante ou sequencial. Com um histórico ligado à monocultura em grandes áreas de produção, o método causa estranhamento até para os profissionais da área. O meu primeiro contato com sistemas integrados trouxe um susto por mudar a concepção que eu tinha antes na minha formação e na condução dos trabalhos relacionados à agropecuária. Então, o primeiro contato foi um pouco assustador e depois nós começamos a entender que fazia parte de um contexto muito mais amplo, uma ideia de trabalhar de forma integrada, aproveitando todos os recursos disponíveis no próprio sistema agrícola. Mas não é por menos. Os sistemas integrados de produção agropecuária propõem grandes mudanças no manejo dessas áreas. Imagine só a criação de gado em um mesmo espaço que a plantação de eucalipto. Ou ainda o plantio em uma área que até então era usada exclusivamente para pasto. Apesar da necessidade de cuidados especiais, o coordenador da pós-graduação em agronomia da UFPR garante. Trata-se de um método com eficiência comprovada. Todos os benefícios que a gente foi colhendo ao longo desses 25 anos, fazendo a pesquisa em sistemas integrados, mostram benefícios na área biológica, porque a pressão de pragas, pressão de doenças, a pressão de plantas daninhas passa a ser menor por essa diversidade, por essa rotação onde a pastagem entra no sistema. Isso implica em menor custo de uso de defensivos. Isso implica em menor impacto ambiental, porque a gente passa a ter uma contaminação menor. E implica em redução do risco da atividade, porque a agricultura é uma atividade de risco, sujeita às intempéries climáticas, enquanto que a pecuária tem uma resiliência muito maior. Pode fazer granizo, pode fazer geada, pode fazer seca. Uma vez que passou aquele período, rapidamente já se retoma a atividade normal e não se tem problemas com perdas, como ocorre com a agricultura, que a perda pode ser total. E falando em perdas na agricultura, um dado tem chamado a atenção dos pesquisadores. Somente na região sul do país, dos 15 milhões de hectares cultivados com soja, milho e feijão, pouco mais de 5 milhões são utilizados no inverno. Todo o restante da terra fica ociosa, aguardando o aumento da temperatura. A proposta que se fez pela demanda desses produtores foi de agregar mais uma atividade que pudesse gerar renda no período de inverno, transformando aquela cobertura vegetal no inverno em carne ou leite. E com isso ele teria então uma atividade mais segura, com menor risco, e que poderia somar uma renda, permitindo inclusive a permanência de seus filhos na propriedade em função de ter essa propriedade de renda suficiente para atender mais uma ou duas famílias. Um melhor uso do solo, uma maior eficiência na produção agropecuária e uma maior rentabilidade para o produtor. No caso do pecuarista, a integração, ela permite aumentar 3, 4 vezes a sua renda. E do agricultor, a gente tem visto até dobrar a renda somada às duas atividades. Apesar dos benefícios apresentados pelas pesquisas sobre o uso de sistemas integrados, ainda há resistência dos produtores para a aplicação deste método. Isso porque alguns mitos ainda causam desconfiança na hora de integrar as produções. Entre eles está a crença de que uma área de pasto não pode ser utilizada para o plantio agrícola, pois sofreria compactação do solo pelo peso dos animais. Em relação à compactação, a gente pode com certeza afirmar que independente do solo, se é mais argiloso, menos argiloso, mais arenoso, uma vez que o manejo do solo é um do animal é feito corretamente, respeitando a altura do pasto, fazendo a adubação da pastagem, não há absolutamente qualquer risco de chegar a um nível de compactação que possa comprometer o desenvolvimento das raízes da soja, do milho, seja qual for a cultura. Isso está absolutamente já concreto com dezenas de trabalhos que se fez. Mas é preciso tomar alguns cuidados, como adubar o pasto e permitir que ele alcance cerca de 20 centímetros antes da entrada do animal. Ah, mas daí eu vou ter que adubar mais? Ao contrário, nós temos feito hoje a lavoura sem o adubo. A gente tem plantado lavoura de soja, de milho, sem adubo. Agora é um olhar do sistema. E a adubação que a gente chama de adubação de sistema, a adubação é colocada na fase pastoril, uma fase que vai à pastagem. Porque a retirada dos animais é tão pouca, é irrisória. Outra dúvida comum é do uso de árvores de grande porte juntamente com algum cultivo, como soja, milho ou até mesmo para pastagem. Existe um mito que diz que eucalipto seca a água. Nós tivemos casos aqui do milho em situação de seca entre as árvores, de ele até completar todo o seu ciclo e fora das árvores ele não completou. Então o eucalipto ele mantém a umidade no solo. Não só o eucalipto como árvores de produção madeireira, elas podem oferecer essa situação pela condição de sombreamento do solo. Outro benefício observado com a inserção de árvores na produção agropecuária é o controle da temperatura. Elas acabam fornecendo uma barreira física contra o frio. Existe uma diferença nos dias mais frios que deu agora no mês de julho, que foi aí na faixa de 2, 3 até 4 graus diferentes. Nós tivemos a oportunidade de ver esse ano, a pastagem fora das árvores foi queimada e entre as árvores ela se manteve. Já nos dias de calor, as árvores permitem uma temperatura mais amena, por conta do sombreamento. Essa condição favorece para o maior conforto do animal, que passa a se alimentar com mais frequência. A vaca de leite que produz diariamente um produto, ela sofre muito com o estresse térmico e você consegue ver num dia mais quente ela já vai produzir menos. Então é uma coisa mais visual para o produtor, ele enxerga que aquilo está acontecendo. Então as propriedades de leite, elas geralmente inserem as árvores também no sistema. Na hora de fazer o plantio das árvores, no entanto, vale levar em conta alguns aspectos para um melhor aproveitamento do solo ou da luz. Com relação à orientação das árvores, alguns técnicos colocam como sendo o critério de sentido do andamento do sol para um melhor aproveitamento da luz ou redução do efeito da sombra das árvores. Nós utilizamos como critério a questão mais do nível do terreno, plantando, seguindo o nível do terreno, para servir também como elemento de proteção do escorrimento de água. Isso para nós é prioritário, tendo em vista que o solo é um bem que a gente tem que cuidar ao máximo. Cada centímetro de solo leva 500 anos para ser formado, em média, e pode ser perdido vários centímetros em uma enxurrada. Além desses benefícios na produção, outra característica dos sistemas integrados tem chamado a atenção dos pesquisadores. Trata-se do seu potencial de sequestro de gases do efeito estufa. Mas para isso, primeiro é preciso saber exatamente quanto a pecuária está contribuindo com este problema. Hoje é um tema crucial, um tema muito atual e muito importante para o mundo todo. Então, o nosso objetivo é quantificar as emissões reais dos animais para contribuir com os inventários nacionais, que são os levantamentos de emissão de gases da pecuária brasileira. Então, é um tema super atual, uma demanda muito alta de informações no Brasil e no mundo, porque a pecuária é considerada uma atividade com nível elevado de emissão de gases. Então, nós temos que medir, quantificar a realidade dessa emissão para contribuir com esses inventários e não trabalharmos apenas com estimativas de emissão de gases. Muita gente pensa que o animal é o grande poluidor do mundo. Realmente, o animal emite bastante metano, só que o sistema que ele vive é tão importante quanto. O sistema que ele vive, será que ele não está sequestrando carbono a ponto de zerar essas emissões? E é isso que a gente tenta provar aqui no NITA. Nós trabalhamos com sete sistemas diferentes, tendo lavoura, tendo árvore, tendo bovinos e a combinação entre esses sistemas. E a gente está aqui para provar que um ambiente mais diversificado, ele é mais seguro, tanto economicamente falando, que é muito importante frisar isso para o produtor, porque ele traz diversidade de renda, quanto ambientalmente falando, porque as árvores sequestrando carbono, fixando isso em madeira, elas acabam compensando a emissão entérica dos animais. Em sua pesquisa, o Tales comparou os dados produtivos, como o ganho de peso, com a quantidade de metano produzida pelo animal. O Silvano, em sua pesquisa, acompanhou o crescimento das árvores mês a mês para identificar a quantidade de carbono fixada por elas. Juntos, eles puderam fechar o cálculo da produção de gases de efeito estufa dos animais e qual a quantidade de árvores necessárias para compensar este impacto. Nós já chegamos à situação das árvores com cinco anos de idade. São necessárias quatro árvores para mitigar o efeito de um animal por hectare. Então, uma relação muito otimizada e que o produtor pode perceber que com poucas árvores naquele ambiente a gente consegue ter essa compensação. Fixar o carbono no ambiente tem sua relevância não só por evitar problemas ambientais, mas também por auxiliar no equilíbrio da área. O papel do carbono no solo atua muito mais na potencialização da matéria orgânica e dos micro-organismos. Qualificar o carbono no solo pode, sim, me dar uma prévia da leitura futura de como esse solo vai estar equilibrado em termos microbiológicos. Então, talvez a grande sacada é nesse sentido. Nós vamos ter uma riqueza microbiológica maior e isso vai me trazer um maior equilíbrio desse solo, tanto em relação à capacidade produtiva, quanto em relação à população microbiológica que está ali. E se a busca é por equilíbrio no sistema, uma outra técnica de manejo tem sido avaliada como positiva pelos pesquisadores. Trata-se da vermifugação controlada dos animais. O que se costuma fazer a nível de produtor, geralmente, é fazer a desvermifugação em todos os animais. Então, aqui o que a gente faz? Faz avaliações pontuais dos animais. Uma vez por mês, os animais são avaliados quanto à sua infestação por parasitas internos e externos. E vão receber o tratamento apenas aqueles que tiverem o número elevado desses parasitas. Essa contagem de endoparasitas, por exemplo, se um animal tem mais de 800 ovos por grama de fezes, então a gente entra com a desvermifugação, pontualmente e somente para esse animal. Se ele não atingiu esse patamar dos 800 ovos por grama, não é feito. Então, é feito um monitoramento constante, mensal, e são feitas medicações pontuais nesses animais. A técnica tem evitado a propagação de parasitas resistentes a medicações. Nos últimos anos, o que vem acontecendo é muita resistência desses parasitas a muitos medicamentos, a muitos princípios ativos. E se você faz esse, mantém uma certa população de parasitas nos animais, vai existir população que é suscetível ao medicamento e população que é resistente. Você mantendo a população que é suscetível, ela vai cruzar com a resistente e vai gerar também população que é suscetível, não somente a população resistente, enquanto que se fizer um controle em todo o rebanho, vai ficar somente a população de parasitas resistentes. Além de pesquisar novos métodos de produção, o grupo da UFPR tem contribuído com a formação dos agricultores. A equipe tem realizado encontros, onde apresentam as técnicas e os resultados avaliados. Tentamos trazer a pesquisa mostrando para a comunidade científica e também para a comunidade de produtores que fazendo um sistema desse não é só viável economicamente, mas também ambientalmente falando. Nós trabalhamos aqui na Fazenda Capão Redondo com sistemas integrados e o pontapé inicial que foi dado aqui foi justamente por informações oriundas que saíram da Universidade Federal do Paraná, principalmente da questão de integração lavoura-pecuária e sistemas integrados. E o que tem demonstrado para a gente é que aonde entrou a bovino cultura, aonde entrou a pecuária, no pastejo, tem ocasionado melhores produtividades na cultura do verão. Porque são informações sólidas, são informações corretas, sem interesse comercial e que estão trazendo aquilo que é o papel da Universidade, pesquisar e traçar alguma coisa que seja melhor para o produtor rural, para o meio ambiente, para a sociedade. Obrigado. 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 Obrigado.